E aí galera, tudo bem com vocês aqui quem tá falando é o Razor e sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje quem tá aqui comigo é meu amigo Cronos E aí pessoal, e aí Razor, beleza? Beleza meu mano, e seguinte Cronos, hoje eu tô aqui pra mano te convidar pra uma batalha de construções Eu vou fazer a casa de gelo e você vai fazer a casa de fogo, ok? Quero saber, a minha casa fica muito mais... É frio e calor, calor e frio aqui hoje, mas antes da gente começar o vídeo, amarelão que amarelão Já deixa o like com o dedão, e se você não faz parte da família amarela Se inscreve agora no canal e ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo Cronos, é o seguinte, você vai construir aqui do lado esquerdo, eu vou construir do lado direito E depois, no final, a galera vai decidir qual foi a melhor casa Pra dar um votinho pra mim, eles vão comentar a hashtag gelo E pra dar um votinho pra você, eles vão comentar a hashtag fogo, beleza? Mas vamos lá então, já pode pegar os seus bloquinhos e bora começar Cronos, me conta aqui, qual é o clima que você mais gosta, tipo, calor ou frio? Eu gosto de frio, dia de semana e calor no final de semana Ah, é dois então, tamo junto, mano É porque, tipo assim, eu gosto muito do frio Porque no frio, eu não sou, eu fico mais animado, eu fico mais bem vestido Todo mundo na rua fica cheirosinho Pois é, mano É muito bom Agora, pra viajar, né, pra final de semana, é muito bom ter o solzão, né? Porque, pô, é pra curtir, né? Aí, aí, aí dá pra curtir, né, mano? Então, aí dá pra curtir O solzão, quando você não tem, quando você não pode fazer nada, aí fica ruim Concordo contigo E, tipo assim, da última vez que eu viajei, tava até com o céu bonito Mas eu fico muito bravo também, quando eu viajo, tá com o céu, tipo, feiaço Eu fico muito bravo Porque eu penso assim, pô, tá esses dias tudo lá em casa com o céu bonito Aí eu vou viajar, o negócio fica doido Não, aqui na minha estrada, mano, fica a semana inteira um calor Quando chega sexta-feira, chove Você tá zoando É, o negócio aqui é complicado, mano Aqui, pra quem não sabe, pessoal, eu sou do Rio E aqui, tipo assim, qualquer calor é o calor Porque aqui, no Rio, o calor é aquele bravo E o frio, o frio do Carioca, o pessoal até ri da gente, ô Cronos Porque o pessoal não acredita Mas, tipo assim, Carioca, quando fica, tipo, com 20 graus, já tá com frio Mano, aí nunca faz frio, né, velho? Isso que eu adoro, né? Então, tipo, o frio nosso aqui é esse... É como se fosse o clima normal pra galera de outros estados, né? Ó, você vê, teve uma vez que eu fui pra São Paulo E lá, quando eu cheguei, tava, tipo, uns 6 graus, eu acho E eu passei muito frio, muito frio Você imagina, um cara que é do Rio, passar um frio de 6 graus Meu irmão, eu quase passei mal no negócio Você é doido? Tava muito frio Mano, quando você não tá acostumado, é muito ruim Você não leva a roupa direito Sim, eu não tinha nem levado o casaco pra você ter uma ideia, mano Eu quase que me lasquei nessa viagem Mas aí deu tudo certo, graças a Deus Ó, eu quero que todo mundo comente aqui embaixo De qual estado vocês são E se aí faz mais frio ou mais calor Comenta aí pra mim saber Que nos melhores comentários eu vou dar um coraçãozinho E vamos conversar nesses comentários aí Que eu gosto muito de interagir com vocês, belezinha? Ô Cronos Oi Agora me conta aí, você tá fazendo que parte da sua casita? Eu tô fazendo o teto na minha casa Mas você já tá no teto? É Tá no teto do teto? Tô no teto do teto No teto do teto, ok Mano, eu tô fazendo aqui também a minha primeira parte aqui Que eu vou tentar fazer minha casa mais ou menos de dois andarezinhos O segundo andar vai ser uma parada bem mais simples Mas eu vou tentar fazer uma coisa bem bonita aqui E aproveitando que meu clima é de frio Eu vou fazer o seguinte Eu quero ver depois se você vai conseguir vir aqui Sem usar o casaco de frio Ih, bom Eu sou caloreto, sou caloreto Eu quero ver Porque todo mundo que fala Não, que eu sou caloreto Não sei o que Passa um friozinho Já pega casaco, luva, cachecol e não sei mais o que Nada disso, nada disso Você tá inventando tudo? Não tô inventando Ó, eu tô agora botando aqui a parte dos vidros na minha casa Tá aqui a parte da sua agora? Agora eu tô fazendo a parte da porta Já tá na porta? Tô na porta Então vou começar a correr aqui também Porque eu não quero ficar pra trás não Eu quero ganhar de você, hein? Eu acho que você vai ficar pra trás Não vou ficar pra trás? Não vou? Vai, vai ficar pra trás Não vou deixar? Aqui é o rasozinho? Você sempre fica pra trás Não fico? Que mentira? Quem disse essa mentira? Mentirosa? Fica Todo mundo saiba disso Que você sempre fica pra trás Eu quero ver depois nos comentários Que você vai ter mais hashtag Gelo ou mais hashtag Hashtag fogo, com certeza É, tá bom Quero ver então Depois você não chora com o resultado, tá bom? Ah, eu não choro? Eu também não choro? Ah é? Então tá bom Você que fica chorando aí Toda vez ele fica chorando Que mentira! É isso mesmo, seu chorão Eu nunca choro nada Chora sim Toda noite Não choro porque Porque eu sou o maior construtor do Minecraft Ah, coitado de você Falaram por aí Que tá rolando boato Que eu sou o rei das construções Ah, que boato falso é isso aí? Quem tá falando mentira? É, não sei o que eu falei Foi o povo que tava falando Então se o povo tá falando É verdade Tão falando mentira pra você Tão te iludindo então Olha só Agora eu vou terminar aqui A base Do meu segundo andar Porque depois eu quero vir aqui ver Você chegando até aqui E passando o frio do dedéu Ah, minha casa vai ser a mais linda de todas Coitado dele Oh, eu vou te dar um aviso hein, Cros Quando você vier aqui Fica bastante atento onde você tá andando Porque o gelo é escorregadinho Você sabe, né? E quando você vier aqui Toma muito cuidado Porque o fogo vai queimar seu pé Xiii Não tem uma proteçãozinha pra mim não? Não tem não Nossa, que belo amigo que você é, hein? Deixar seu amigo queimar os pés Aham Não tori aí também não Poxa vida, hein? Que maldade É Achando que é fácil Não é fácil mesmo Eu achava que você era meu amigo de verdade Mas o amigo que deixou o amigo queimar o pé Era amigo não É Então é isso aí mesmo É É assim mesmo? Não vai nem tentar desfazer a situação? Não É assim mesmo Ah, beleza Eu vou lembrar disso aí Eu vou lembrar disso Não tem problema Pode lembrar Tô nem aí Tô nem aí também Ok Ok, então Tô fazendo agora Já o telhadinho na minha casa Você tá em que parte aí? Eu tô fazendo o chão agora O chão? Aham Ih, eu vou ter que fazer um chão também bem bonito Pra poder ficar condizível com a minha casinha bonitona aqui De gelo Opa É, eu acho que sua casinha não tá tão bonitona assim não Ah, mas você nem viu ainda? Você tá falando aí como? É, porque eu confio mais na minha casa Hum, coitado Ele tá iludindo ele Quem que iludiu isso aí? Não, ninguém me iludiu Eu que sou muito bom mesmo Eu vou chamar aqui o herói lá dos incríveis O gelado pra te congelar Se você ficar falando no bobeiro aí Ah, coitado Ele não tem poderes contra a minha casa Ah, não? Não Mas ele controla a água E o ar E o gelo? Não, mas eu não controlo o fogo Ah, é É verdade Eu não sei quem que ganharia Numa briga de água e gelo Eu não sei quem que ganharia Olha que bonita essa casa Tá ficando bonitassa E eu quero ver se a sua tá ficando bonita também A minha tá ficando com certeza muito bonita Eu tive uma ideia O que tá se deixando dar uma espiadinha na sua? Não Não vai não Que você é copião Nem uma olhadinhazinha de nada? Você é copião Você não pode olhar nada Que mentira Quem que inventou essa mentira que eu sou copião? Você Todo mundo sabe que você é copião Eu inventei isso? Não Mas você copia Você tá doidinho da Silva Sauron Não Você sabe que você copia Que absurdo Eu queria saber o que que falou essa mentira pro Cronos É né Mentira Eu nunca copio nada Nunca Copia sim copião Nunca nuquinha Nunca nem copiei Nunca nem vi Opa Olha a minha casa Como que tá ficando Tá ficando bonito ou tá ficando feinha? Tá ficando muito bonita Xiii Quero ver Tô fazendo aqui agora um negócio que vai ficar muito bonito Tá ficando mais bonita do que a sua Ah Você tá de brincadeira comigo né? Não É verdade Eu não vou nem discutir com ele pessoal Porque senão ele vai falar Não que minha casa tá mais bonita Que não sei o que Mas ela é mesmo? Ai ai Tá bom então Olha só Agora eu vou terminar de fazer o meu segundo andarzinho aqui ó Porque vai ficar uma casa muito louca de dois andares E o Cronos Vai perder hoje Nossa Tava esquecendo a parede de trás Não posso esquecer essa parede aqui É vai bobo Tá combinado então Tá combinado então Tá combinado então Pode ser Pode ser Eu quero paz Não quero Não quero desaventos Minha casa vai ser muito linda Incrível Ó Cronos vamos fazer assim então ó Eu vou terminar minha casinha aqui O Cronos também E assim que a gente terminar Eu volto com o vídeo Mas não esqueçam de comentar aqui embaixo Pra quem que já vai o seu voto Beleza? Agora Bora terminar Finalizei a minha casinha agora E eu quero convidar o meu amigo Cronos pra vir aqui Vem cá Cronos Vem cá Mas não olha ainda Pode ir Porque no três nós vamos virar juntos hein Pode vir Pode vir Mas não olha ainda Calma aí Calma aí Tá Tô tirado Ó No três hein Um Dois Três e Tcharam E aí O que que tu achou da minha casinha? Mais ou menos né Mais ou menos? Olha aqui É uma parte de uma casa de gelo Olha que legal Tem garagem aqui mano Tem garagem Aqui ó A garageona dele Tem até uma portinha pra entrar ali pra dentro de casa Aqui são os bonecos de neve E aqui dentro Nossa Tá decorado hein mano É como é uma casa muito Tipo fria assim Então tem poucas coisas pra poder Se locomover mais rápido pela casa Ih Não precisava nem de geladeira aqui mano Ah é mesmo Não precisava de geladeira não Tá tudo congelado aqui mano Você viu aqui ó Aqui tá com as comidinhas E aí no segundo andar É a parte onde a gente vai dormir Ó Ô louco Tem um PCzão bolado aqui mano Tem um PCzão bolado aqui Que tem uma casinha de neve do biscoito Tem um espelho aqui ó Os Que isso Acho que os pés de congelado Morreu congelado Aqui a caminha Aqui tem também o guarda-roupa O sofazinho E aqui tem uma sacadinha ó Vem cá pra você ver É Cuidado que a gente escorreia Cuidado que a gente escorreia É A casa escorregou tudo aqui Meu Deus do céu Gostou Ficou uma casinha de neve do biscoito Mas ficou bonita Ficou bonita Então Seguinte Quem quiser me dar um votinho Comenta aqui embaixo agora Hashtag gelo Beleza Agora vamos lá ver o do Cronos Cronos vem cá No três eu vou virar hein Um Dois Três E tcharam Ô louco Que isso É Que louco Maneiro Que que é isso que você usou Ah Segredo Segredo Que legal a sua casa de fogo mano Gostei pra caramba Ih Mas a madeira aqui foi pro Belelé ó Ih O fogo é muito poderoso O fogo é muito poderoso Vamos lá entrando Na casa do Cronos Como que ficou Ô louco Nossa que calor o Cronos É Olha só É tão calor Que tem até na entrada aqui mano Tem até uma bebidinha aqui Refrigerante Suquinho Ó que top É mano Mas essa cama aqui Eu não consegui dormir aqui não Tá muito quente Meu Deus do céu Tá mais quente aqui É Tive que acostumar né mano Olha só Aqui tá o A TV do Cronos E aqui tem até um piano pra tocar Mas pera Faltou aqui um banquinho hein Não é Tem que tocar em pé mesmo Então tá bom Ficou top demais Tem mais uma coisa pra gente ver aqui Hum Basicamente é isso Por acaso você fez passagem secreta de novo Não Não faço passagem secreta não Nossa Tem até a casinha do cachorro É só a casinha do cachorro Beleza Vem cá então galera É o seguinte ó Do lado esquerdo Temos aqui a casa de fogo Feita pelo Cronos Pra dar um voto pra ele Vocês vão comentar aqui embaixo Hashtag Fogo E na direita Comenta aí E na direita tem a casinha Feita por mim A casinha de gelo Pra dar um votinho pra mim Vocês vão comentar Hashtag Gelo Beleza Mas enfim O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Não esquece Deixar seu like Porque é muito importante Passem aqui na descrição Se inscrevam no canal do Cronos E me sigam Em todas as redes sociais Ok Mas é isso Fiquem com Deus Eu espero vocês Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau